PIPA DI MENO PIPA DI MENO PIPA DI MENO Não é cazzo, é a pinta da puta Pimpa de medo Pimpa, pimpa de medo Pimpa de medo Pimpa, pimpa de medo Pimpa de medo Pimpa de medo Não vedi que da nada Dici, passa um freno Ma ora é po' prima Se vuoi che l'oro in bocca Venga di mattina Pimpa de medo Che vai um pouco tranquilo E provi prima o freno Ma ora é po' prima Le fai vedere il mare E puoi la porta in banda E portala a mare, dai E si deve dal chilometro Che ne ti vuole Ma che fai sa brutta Se hai gli occhi spavolati Ma se c'è la frutta Pimpa de medo 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 Cambia droghiere Pimpa de medo Dai Cambia droghiere Pimpa de medo Pimpa de medo Pimpa de medo Se você não vai Pimpa de medo Obrigado.